Hoje eu vou customizar esse dinossauro de brinquedo. Ele até vem com tinta, mas elas parecem péssimas. Então eu vou usar as minhas mesmo. Primeiro eu vou passar o primer cinza. Na parte de baixo eu vou aplicar um bege claro. Normalmente a barriga desses bichos são mais claras. Aqui no meio eu vou pintar de laranja. Depois eu vou aplicar um oche marrom em tudo. Agora eu vou passar um cinza nas costas. Os chifres eu vou pintar com bege. Não pode faltar nenhum. E por fim eu vou pintar o detalhe dos olhos. Eu só não lembro qual é o nome desse dinossauro. Se você souber, comenta aí.